Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu estou aqui no Diretório Acadêmico de Estudantes de Física gravando esse vídeo para pedir ajuda para vocês, principalmente do mestrado profissional. Ao longo das últimas semanas, aqui a região metropolitana de Porto Alegre sofreu uma série de enchentes por causa das chuvas e dos rios, é um evento climático extremo. E dentro do Instituto de Física nós tivemos vários alunos de graduação, mestrado, doutorado, de física e ensino de física, que tiveram as suas casas completamente destruídas e suas vidas devastadas pela força das águas e pelas enchentes. Por causa disso, dentro do Diretório a gente criou uma campanha de arrecadação de dinheiro que será doado para essas pessoas, para esses alunos que perderam tudo. muitos deles enfrentam outras situações familiares ou financeiras muito complexas. Então a gente tem tentado arrecadar o máximo possível. A princípio a gente ia fazer isso até o dia 12, porque a gente esperava que as águas baixassem essa semana e muito pelo contrário, continua subindo o rio. Então as pessoas ainda não puderam retornar às suas casas. E é por isso que a gente pede, mais uma vez, dinheiro para a vaquinha. Vocês podem doar através do QR Code, que está em algum lugar por aqui, ou então através do e-mail, a chave Pix, da f.material.gmail.com. Pelos dois lugares ela cai na mesma conta, que é a conta do Diretório no meu nome, no nome de Gessé de Oliveira, e aí vocês vão estar doando para os nossos estudantes, certo? A gente tem recebido algumas doações e agradece de coração toda e qualquer ajuda que vocês puderem dar.